Começa agora mais um programa Karina Andriotti, hoje diretamente aqui da Criari Móveis Planejados, eu usando o cenário aqui deles mais uma vez, porque adoro você que está aí construindo ou reformando, venha conhecer a Criari, que tem opções lindíssimas e preços excelentes para vocês. Então venham conferir. E nós vamos abrir então o programa com a matéria com Doce Melado. É o Doce Melado que faz verdadeiras delícias. Vamos ver? Pessoal, estou aqui com a Isabel da Doce Melado, que faz cada delícia. Aqui tem um pouquinho do cardápio dela, que de tudo que ela faz é muita coisa boa. E hoje ela trouxe aqui para falar um pouquinho para a gente no programa sobre os famosos, agora está na moda, os macarrons. Isabel, tudo bem? Oi, tudo bem. Isabel, eu queria primeiro que você falasse um pouquinho da empresa Doce Melado, como que surgiu, um pouquinho da sua história, na verdade. Certo. Nós começamos fazendo trufas, pão de mel. Começou assim. Aí, com o tempo, foi vindo a necessidade de aprimorar mais, buscando coisas novas, mais modernas. E foi surgindo o Bem Casado, os bolos também, a gente faz bolos também, os macarrons, que agora estão em alta, uma febre dos macarrons. Até tem uma novela aí, aquela carinha de anjo, que tem lá, que as irmãs lá comem o macarrão. Então, é um atrativo também. E, assim, é pouco conhecido, mas está se tornando agora um pouco mais popular. É verdade, gente. Muito bons, realmente. E, então, aqui no cardápio de doce, você faz os bombons também, pelo que eu estou vendo, a parte de docinhos todos? Sim, os doces finos também, né? Que a gente também trabalha com a parte de casamento, né? Também fazemos os doces finos. Que delícia! A gente adora! E aceita sempre encomendas para aniversários, casamentos, tudo? Sim, sim. Em qualquer evento, a gente aceita encomendas. E fala um pouquinho sobre os macarrons. Porque eu estava vendo, não sei quem que me falou, que disse que é super difícil de fazer, que não é fácil dar o ponto dele. É verdade? Sim, é verdade. É um docinho bem, assim, ele é bem temperamental, né? Tem que acertar, fazer com muito amor, muito carinho, para dar certo. Não é um doce, assim, comum mesmo de fazer. Não é comum... Até mesmo porque os ingredientes dele também é diferente, né? É a base de farinha de amêndoas, né? É 100% artesanal, né? Tudo de farinha. Os produtos de qualidade, bons corantes também, para ficar nessas cores, assim, vibrantes, né? Tem também... Temos também os tons pastéis, né? Também que fica muito bonito, né? Uma decoração mais suave, uma decoração infantil. E essas cores mais, assim, também. E fica lindo. Vocês vão conferir aí. Ela fez para aniversário da Lala, minha sobrinha. Vocês vão conferir aí as imagens deles. Ficaram mesmo um show! Sim. Ficaram... Foram feitos os sabores mais... Uns tons mais claros, né? Ficaram bem com o tema da festa, né? De confeitaria, né? Que os macarrons calham bem, né? E... Bom, é isso aí. Ficaram lindos e deliciosos. Na verdade, cor de rosa era de frutas vermelhas. Sim. Frutas vermelhas. Também temos outros sabores também que dá para combinar no rosa, como o morango, como o framboesa também, né? Que dá para combinar. A gente tem vários sabores e cores. Ah, dá para fazer vários sabores. Sim. Vários sabores dá. E os sabores geralmente vão combinando com a cor. Mas nada impede, assim, de eu pegar um macarrão branco, como tem esse daí, com chocolate, né? Chapiscado de chocolate, com recheio de chocolate, né? Ele combina bem também. A casquinha, o sabor, assim, a casquinha são independentes, né? Pode usar todas as cores de sabor, combina com qualquer cor de casquinha também. É, fica legal. Olha esse vermelho aqui. Achei demais esse vermelho. Lindo, lindo. Para uma festa de adulto mesmo, né? Para um chá de cozinha. Nossa, muito legal. Fica show. Fica muito bonito. Ele se torna, assim, decorativo, né? Ele sai do tradicional, né? É, do que já estamos acostumados, assim, ele se torna muito chique também, né? Nossa, fica. Fica lindíssimo uma mesa com eles. Eles fazem a diferença. Todo mundo olha para eles, né? Sim, olha. Passa a ser o centro da atenção. São os macarrons, né? Para eles serem, assim, coloridos, assim, né? E, de fato, bem diferente mesmo. O sabor, textura, tudo é ímpar, né? É muito, muito bom mesmo. E até para presentear. Olha aqui uma opção, olha, da caixinha também de presentes. Olha que legal. É você que quer dar um presente diferente para alguém, né? Agora, no mês das crianças, outubro, tem dia dos professores também, né? Isso, é uma boa pedida, né? As caixinhas dos macarrons, a gente monta a caixinha a partir de três unidades, né? A gente monta a caixinha com três, com quatro unidades, né? E tem as encomendas também, maiores também, que a gente recebe também. Fica muito bonito, é um presente bonito e gostoso. Ah, é? Quem que não vai gostar de ganhar uma caixinha dessa de macarrons a partir de três unidades, então? Isso, a partir de três unidades, os avulsos, nos sabores que a gente tem disponível na semana. Ah, tá. Você faz uma leva por semana? Isso. Por semana, a gente sempre trabalha com dois ou três, a quatro sabores, depende, né? E daí, no que tiver disponível, a gente está montando as caixinhas desses sabores. Entendi. Ele é trabalhoso para fazer? Demora horas? Não, é assim, é um trabalho bem, assim, vamos dizer, detalhado mesmo, né? Tem que ter muita paciência mesmo, muito carinho para fazer os macarrons, porque eles são difíceis de fazer. E é tudo na mão mesmo, artesanal, você faz tudo com as mãos mesmo. Mesmo, ou tem a forminha? Não, não, eles são todos artesanais, até mesmo, né, é bom que você falou isso, que é assim, para ver, eles têm uma variedade, às vezes, nos tamanhos. Não exatamente, eles saem todos do mesmo tamanho, às vezes, saem uns um pouquinho menor, uns saem maior, tem uns que saem também gigantes, né? Porque eles são todos pingados, um a um, né, no saco, no confeiteiro, não tem forma mesmo, é tudo na mão, no olho mesmo. Que legal, é, então não tem jeito mesmo de sair padronizado, né? Se é na mão, não dá, não tem como. Não, não dá, é quase impossível padronizar, é assim mesmo. Tem sempre essa variação, assim, e às vezes, também, até às vezes, na cor, né? A temperatura do forno, né, ela pode ter oscilação, né? Então, é onde, às vezes, algumas saem um pouquinho mais escuras, um pouquinho mais claras, mas, assim, muita pouca diferença, né? A gente explica essa oscilação de cor, né? E de tamanho, né? Por ser um produto artesanal, ele está sujeito a isso também. Também, mas no sabor, assim, ele continua o mesmo. Ah, sim, deliciosos. E aqui também ela trouxe o bem casado. O bem casado é tão famoso, né, nos casamentos, mas no dia a dia também é delícia, né? Parou com esse negócio de que a gente só pode comer docinhos, assim, os bem casados em festa. Ah, não, deu vontade, encomenda uns, né? Sim, no dia a dia também, hoje faz parte também, o pessoal gosta dos bem casados. E, como diz, né, o bem casado, ele é tradicional também nas festas, né, nos casamentos. Ele não perde a majestade, vamos dizer, né? Que para quem gosta muito do bem casado, não abre mão de ter um doce assim. Também a gente acompanha na decoração, né? Na cor do papel e na fita. Ah, tá. O papel aqui você vai fazer de acordo com a decoração do casamento. Isso, de acordo com a decoração. Que delícia! E os bem casados também são todos sempre de doce de leite, ou dá para variar também? Então, a gente também tem os bem casados gourmet também, que daí são outros sabores também. Mas o tradicional, o mais, assim, é o de doce de leite mesmo. Esse não perde o lugar para os outros. Uma delícia, né? Tudo de bom, bem casado. E de bolo, assim, o que mais sai? O que é mais pedido? Ah, nós trabalhamos com bastante bolo, assim, né? Mais os em chantilly mesmo, né? A gente chegou a trabalhar com um pouco de... Com as outras coberturas, assim, mas a gente... O que mais sai são os de chantilly, né? Os bolos, assim, gelados com chantilly. Os de leite ninho, né? São, assim, os mais pedidos. Os de brigadeiro. São vários sabores também. Faz tudo quanto é sabor de bolo. Sim, a gente tem uma variedade muito boa de sabores. É, gente, tem muita coisa mesmo, né? Aqui está um pouco do trabalho dela, nesse panfleto. Então, você aí que vai fazer uma festa, seja de aniversário, casamento, o que for, um evento, ou mesmo, o que eu falei, né? Não precisa ficar esperando data, não, comemorativa, para se deliciar. Deliciar, encomende e se delicie aqui com as delícias. Bom, eu, como sempre, né? Tenho que experimentar os docinhos. E eu vou experimentar aqui um macarrão vermelho. Hum! Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Gente, olha isso. Que demais, né? É muito lindo. Então, agora eu vou experimentar. Muito bom. Olha isso, o recheio, ó. Muito bom. Qual que é esse? Esse é o de morango. Esse é o de morango. Ele está um pouquinho molinho, assim, por causa do calor, né? Mas, assim, que ele é... Esse também é um dos sabores mais, assim, pedidos também. Muito bom. Delicioso. Então, agora que eu já fiz a vontade de vocês, é só ligar para a Isabel e pedir os seus. Isabel, obrigada. E logo a gente volta para você mostrar mais coisas, tá? Eu que agradeço, Karina, pela oportunidade. Obrigada. Obrigada. Um beijo, pessoal. Colégio NIE está já matriculando para o ano que vem, né? Matrículas abertas. Então, se você ainda não matriculou o seu filho, corra lá para o NIE e aproveitem os descontos de fazer a matrícula antecipadamente. Vá até lá e conheça a escola. E você também pode ter Nut Bavarian na sua festa. Aquelas delícias de castanhas, grãos, glaciados. O máximo você poder ter na sua festa. Ligue no número que está aqui na telinha e saiba mais. Agora o programa voltou, né? Porque Dia das Crianças vem aí. E muitas opções educativas você vai encontrar em Fernando Papelaria Informática. Pessoal, opções variadíssimas e educativas para o Dia das Crianças só aqui em Fernando Papelaria Informática. Né, Rê? Tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Sim, é aqui no Fernando Papelaria Informática. Uma loja completa. Completíssima. Até o presente de Dia das Crianças tem para vocês aqui. E com novidades, né, Rê? Sim, com novidades. Esses brinquedos educativos, né? Como você disse. E além das outras opções aí que a gente já apresentou no programa, né? Que o pessoal aí pode também aproveitar. Que são as questões aí, para dar aí para a criançada, né? A questão dos gamers, né? De mouse, teclado, o computador, né? O fone de ouvido. Então é uma boa opção aí de presente. E a gente tem aqui na loja vários modelos, né? Várias cores, então pode estar vindo. Tem também as lousas, né? O quadro branco, que hoje está, assim, está muito em alta. Que às vezes a criança tem alergia do giz. Então os pais estão, tem essa opção do quadro branco. E tem de vários tamanhos. Então tem uma parede grandona lá em casa. Dá para pendurar e dá para a criança se divertir, né? Aí as canetas também. Agora já saiu a laranja, a verde, a lilás. Que antes era mais, assim, preto, vermelho e azul, né? Ah, que legal! Isso! Então agora a gente já tem na loja também as opções aí para as crianças aí também colorir mais, né? Então assim é super legal. Tem várias medidas, desde o pequeno até o grandão. Tem ele com cavalete. Então tem várias opções aqui de presente para o dia das crianças. Fora também todos os modelos lindíssimos de mochila, lancheira, né? De rodinha. Sim, sim. Agora começa também chegar, né? Agora para, agora comecinho de outubro, né? Começa a chegar as opções aí das mochilas, né? Para o Volta às Aulas. E lancheiras. A gente tem um notebook aqui pronta a entrega. Então se você está precisando aí de um notebook, também para dar de presente, pode vir aqui buscar que a gente tem um prontinho aqui já para você levar. Olha que ótimo! E esse mês é o mês de aniversário da loja, né? O mês de setembro. Então está com promoção. Estamos facilitando aí os pagamentos. Pode vir aqui que a gente faz negócio. Olha que máximo! Aproveita então aí o aniversário também de sete anos aqui do Fernando Papelaria Informática para você aí ter descontos especiais, produtos em promoção, né? Vem para cá, vem porque tem muita coisa realmente. E aqui você encontra de tudo e economiza. Sim, com certeza. É, é o mais importante. Agora a gente vai apresentar alguns livros, né? Como a Karina falou que chegou aqui na loja, que são aí algumas novidades que chegou aqui. Para você ter uma opção aí de presente já para o dia das crianças. Para dar de presente também, às vezes para uma amiga, para um amigo que teve um bebê, né Karina? Exatamente! Vem para cá que você vai encontrar. Olha só quantas novidades e opções aqui educativas para as crianças de dia das crianças. Olha só para nenê também tem. É aquele livro do banho. Olha que máximo! E vem com um hipopótamo, o bichinho, que acende uma luz. O nenê vai ficar louco, né? Sim, aí tem outras opções de bichinhos também, né? Aí você, o bichinho em contato com a água, ele acende. Então assim, é super legal, né? E você pode molhar o livrinho, né? Que não vai ter problema. Então assim, a criança vai ficar assim, né? Quietinha ali, olhando. Né? Que tem criança que às vezes não gosta de tomar banho, né? Então aí já tem uma opção para você colocar a criança aí se distraindo, né? Na hora do banho. Ótimo, ótimo, ótimo! Olhem esse aqui também, que máximo! É uma luva, olha. Que você vai colocar e tem os livrinhos, né, Rê? Isso! A Karina está com os dedos atrapalhados aqui. Mas aí você coloca os dedinhos, né? E aí tem o livrinho. Você vai contando a história e mexendo com o bichinho, né, Rê? Isso, é isso mesmo. Quer que eu coloque aqui? Espera aí. É, não foi os dedos todos, né, gente? Olha lá que bonito que fica. Olha, que legal! Aí você vai contando a história aqui, ó. Que máximo! Olha que diferente, gente! Na época do Fernandinho não tinha nada dessas coisas, viu? É! E aí tem... Esse daqui tem animais do mundo. Então são os animais assim, do mundo. E aí tem outras opções também de personagem, tá? Que você vai poder aí ir contando a historinha. Mas é, assim, super legal mesmo, né? Pra professoras, né, de educação aí infantil, né? Pros pequenininhos, né? Que querem aí fazer um teatrinho, né? Aí com as crianças nas escolinhas aí infantis. É bem legal. Muito! Muito bacana! O pessoal pensa em tudo, graças a Deus! Olha também esse, também achei o máximo. Esse aqui, olha, de pintar. O Aquabuki, na verdade. Olha que bacana! Ele vem com essa canetinha, né, Rê? Que enche de água. Isso! Você vai tirar a ponta e você vai encher a canetinha de água. Aí você coloca a ponta, né? Novamente. E aí a criança vai pintar. Você tá vendo que aqui só tá aparecendo esses desenhos. Conforme ela vai apertando a canetinha e vai saindo a água, os desenhos, as cores vão aparecendo. Depois a gente vai fazer um vídeo, né, Karina? Aí vai aparecer aí super legal. Então a criança vai descobrindo a paisagem que tem por trás da folha. E aí o legal é que depois seca, ele vai apagar e a criança pode brincar novamente. Gente, é mole! Livro de pintar reciclável. Olha, ele seca, fica novo pra criança pintar de novo. Que máximo! Então não acaba nunca, né? Não, não acaba nunca, né? Aí a criança vai brincando. Aí tem vários personagens também. Tem Bob Esponja, tem Super Poderosas, tem Snoop. Tem várias opções aqui pra criança. Pode uma tá trocando com a outra, né? Exatamente. A mãe compra de um personagem. Isso, a mãe compra de um personagem, a outra mãe compra e a criança brinca e troca. A outra vai pintar e vai ser legal. Vai dar pra se divertir bastante. Temos aqui também várias opções de livrinhos, né, Rê? Isso, de livrinhos de historinha, né? Pras mães aí contar, pras crianças. O pônei que agora está super em alta, tá na moda, né? O pônei, isso. Então aí tem várias opções aqui, né? Das crianças aí pra tá lendo as historinhas, né? Que eles gostam bastante. Além dos clássicos, né? Ah, verdade. E tem os clássicos também, né? Que não podem ficar de fora de jeito nenhum, né? Isso. Os clássicos, né? Os Três Porquinhos, o Pinóquio, o Cinderela. Tem a Pequena Sereia, que são os clássicos infantis aí que as crianças... Até a gente, né? Lê, lê, lê. E volta a ler e não enjoa, né? Verdade? Chapeuzinho vermelho. Adoro. E é uma forma de você estimular o seu filho a gostar de ler, né? Porque hoje a gente vê muitas crianças ficam só no tablet, no computador, né, Rê? Isso, é. E esqueceram aqui dos livros, né? E isso é muito importante pra educação do seu filho. Sim, é importante sim, né? A gente tá sempre lendo, até a gente, né? É. Eu falo assim, eu assim, também não tinha o hábito de ler e agora de um tempo pra cá, assim, que a gente foi fazendo alguns cursos, indo em algumas palestras, né? É muito legal, né? Você se... Tem, assim, mais conhecimento, né? Você abre a mente. E pra criança também. É legal você, desde pequenininho, né? Já incentivar. Já incentivar. Incentivar a ter o hábito da leitura, né? Que assim ela cresce com esse hábito, né? De ler. É muito bom. Muito mesmo. Também tem mais opções aqui. Depois vocês vão ver. E tem também uma... Minha primeira cartilha. Isso. Esse daqui, ó, é pra criança que tá, né? Começando a escrever, olha, ela vai... Tem aqui, né? Pra ela ir circulando as letrinhas, né? E depois ela circula aqui, né? Ela, no caso, faz uma treina, né? Primeiro. Aí depois ela vai escrevendo, né? Sozinha, olha que legal. Todas as letras do alfabeto, né? Então, uma maneira, ela pode pintar os desenhinhos, né? Que nem o E de estrela, E de elefante, E maiúsculo, E minúsculo, né? Ela pode também ir pintando, né? Os desenhinhos e treinando aí a letrinha, a letrinha cursiva, né? Que é tão difícil a hora que eles começam a escrever, né? Pelo amor de Deus, é difícil mesmo a hora que a gente começa. Isso é uma forma de você ajudar o seu filho em casa, né? A também colaborar com a escola, né? Sim, porque às vezes, né? Ai, só o caderno de caligrafia, às vezes você não tem, ai, o que vai ficar escrevendo, né? E aqui já tem as letrinhas, né? O jeitinho de escrever, né? Já facilita, ajuda a mãe, já aí. Muito bacana também. E diferente, né, gente? Até um tempinho atrás não tinha nada dessas coisas. Não, não tinha, né? Então, tudo vem mesmo pra ajudar aí, né? Os professores, né? Os pais, né? Pra ajudar aí na educação aí da criança, né? E pra criança facilitar também pra eles, né? Então, a gente tem que aproveitar dessas coisas, viu, gente? E olha também aqui uns livrinhos, né, Rê? Isso, esses livrinhos aqui, ó, eles estão nos pacotinhos, né? Mas depois a gente vai abrir. E esses livrinhos de historinha, que tem historinhas super legais também, ele vai estar saindo por um real cada livrinho. É? Isso! Não acredito! Um real cada livrinho? Sim, esses daqui vai estar saindo um real cada livrinho. Então, o pai pode vir aqui, escolher várias historinhas aí, né? Vai levar um monte. Isso! E levar aí pra criançada aí se divertir. Que legal! Dá pra você levar um pra cada noite que você, pra contar a história pro seu filho antes de dormir. Olha, que bacana! Um real, gente! Sim! Demais, né? O que você compra com um real hoje, não? É verdade! Não dá mais! Antigamente, a gente ia no mercado com um real, né? Pra comprar pão, voltava com um monte de pão. Então, hoje... Não dá! Não tem como! Então, olha aqui! Livrinhos por apenas um real. E também uma ótima opção pra você presentear, né, Rê? Sim, uma ótima opção. Você pode pegar um livrinho desse, pode pegar uma cartilha, né? Pode fazer um conjuntinho. Aqui a gente faz uma embalagem super legal, né? Pode estar pegando aí três, quatro livrinhos, cinco livrinhos. A gente faz uma embalagem também desse aqui, que é um real cada um. E a criança vai ficar super feliz. Vai mesmo, muito feliz mesmo. Então, no dia das crianças, venha pra cá, na Fernando Papelaria Informática, escolher o presente aí do seu filho e da sua filha. Tem sempre aquele afiliado também que precisa presentear, né, Rê? Sim, com certeza. Eu tenho uns, par deles. Dura quando eles já começam a crescer, já fica grandinho, né? Mas fala que ainda quer o presente, né? Isso aí, aí pra ganhar um presente, é criança, né? Exatamente. Tem que ficar bem frisado isso. É pras crianças. Então, vem pra cá, além do mais, aproveitar todas as ofertas aí do mês de aniversário de sete anos aqui do Fernando Papelaria Informática. Isso, a gente tá, assim, muito feliz, né? Todo mundo, assim, tá super contente de a gente estar aqui comemorando os sete anos, né? Do Fernando Papelaria Informática. Agradecer aí a todos os nossos clientes, né? Que acho que sem ele a gente não ia estar fazendo esses sete anos de aniversário, né? Então, a gente tá aqui agradecendo a confiança, né? Que depositaram na gente e a gente faz de tudo pra estar correspondendo aí pra vocês. Com certeza, Rê. Parabéns pra vocês e muito mais sucesso ainda. A gente agradece, estamos aqui, tá? Prontos pra estar atendendo vocês. E o que vocês precisarem, pode estar ligando, fazendo pedido aí, como a gente sempre fala nas redes sociais, né? WhatsApp, Facebook, pelo telefone, que nós estamos aqui, todo mundo pronto aqui pra estar atendendo vocês. E lembrando também que você pode ligar, fazer o seu pedido e eles entregam aí pra você, pra sua maior comodidade. Isso, o sistema leva e traz, né? Sem custo algum pro cliente, a gente entrega. A parte de serviço também, a gente retira, traz pra loja, faz toda a parte do serviço, devolve aí pro cliente, né? Sem o cliente tá saindo de casa mesmo. É bárbaro isso, porque hoje a gente tem muita pressa, então isso é bárbaro. Sim, todo mundo correndo, né? Obrigada, Rê, mais uma vez. Eu que agradeço, espero que vocês tenham gostado e estamos esperando aí todo mundo pra estar visitando aqui a loja. Vem, vem, vem pra cá você também. Um beijo. Nutricionista Camila Geraldi é especialista em nutrição esportiva. Então, ela adequa a sua dieta, a atividade física que você faz. Então, isso é o máximo e garante os melhores resultados. Agende a sua consulta. E Perfumaria Sumire é tudo de bom agora, com os cursos, ajudando você aí a se atualizar na área de maquiagem, cabelo. Sempre inovando a Perfumaria Sumire. Agora eu vou até ali e já volto. A Gabi Biju, o endereço certo da moda feminina. Aqui você encontra bolsas, carteiras, cintos, maquiagens, bijuterias, lenços, roupas, entre outros. Venha nos visitar e comprovar nossos ótimos preços e produtos de excelente qualidade. A Gabi Biju está localizada na rua Lourenço Prado, 560, no centro de Jaú. Telefone para contato 3626 1181. E aí Se inscreva no canal. 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 E a Vila Amor, o berçário e escola infantil Vila Amor, agora está também matriculando já para o ano que vem. Vá conhecer a escola, você que vai precisar colocar seu filho na escola a partir do ano que vem. A Vila Amor é berçário e escola infantil. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela escola. E o Iasi, Gi, agora com essas novidades de aula de francês também. Olha que máximo, é italiano. É muito bacana. Além já do inglês e espanhol. Então, vai lá e matricule-se. O doutor Fernando da Sorri Prime voltou ao programa para dar mais dicas. Hoje aqui na clínica Sorri Prime, estou mais uma vez com o doutor Fernando para tirar todas as dúvidas para a gente saber mesmo a respeito de tudo. Hoje, eu vou perguntar para ele algumas coisas sobre o uso de aparelhos. Doutor, tudo bem? Tudo bem. Como vai, Carinha? Como vai todo mundo do programa? Tudo bem também, doutor. Hoje a gente queria saber mais sobre o uso de aparelhos. Qual o indicador de que a pessoa precisa usar aparelho? Olha, Carinha, tem vários indicadores. O que a gente mais indica é quando é criança. Por exemplo, quando a mãe e o pai vê que a criança está com 9, 10, 11 anos e está com problema de maloclusões. O que seria maloclusão? Uma mordida aberta, uma mordida cruzada. Teria que procurar o dentista, um ortodontista para colocar um aparelho. Seriam aparelhos preventivos. Depois a gente faz o uso do aparelho corretivo. Na fase da adolescência, que são do período dos 12 aos 17 anos, aí são outros problemas que podem acontecer no paciente. Então, se você está notando que o seu dente está com apinhamento, que seria o entortamento dos dentes, ou o espaçamento entre os dentes, ou maloclusões também, como mordida aberta, mordida cruzada, tem que procurar o dentista, o ortodontista. Na parte adulta, também existem os problemas da maloclusão e do apinhamento. Só que, Karina, alguns problemas não dão mais para ser corrigidos na parte da vida adulta. Por exemplo, uma mordida aberta anterior ou uma mordida cruzada anterior e posterior, que infelizmente teria que buscar um auxílio do buco maxilo junto com o ortodontista. Nossa, verdade! Então, tem correções que é só feita na infância? Sim, por quê, Karina? A gente chama de deficiências esqueléticas e ósseas e dentárias. A parte dentária é quando é a parte leve, é a parte que só envolveu o dente. A parte esquelética é quando está envolvendo o osso. Vou te dar um exemplo. Se você tem uma criança, aquela chupa que tem hábitos deletérios, que a gente fala, que ia chupar um dedo, chupar a chupeta, e ela passou da idade, que geralmente a gente indica até os 4 anos, o uso da chupeta, que é o bico ortodôntico. Ela começa a ficar com a mordida aberta, que a gente brinca, né? Fala que está com bicudinha. O que ela tem que procurar? Um dentista, um ortodontista e já fazer essa correção. Nessa fase, até os 10, 11 anos, essa fase ainda está dentária, tá? A parte esquelética é quando começa a envolver o osso e quando a pessoa começa a chegar no pico do crescimento. Ela começa a parar de crescer, para de desenvolver o osso. Aí esse problema de dentário vira esquelético. Ali fica um pouquinho mais complicado para ser resolvido. Ah, tá. Então, gente, olha a importância de você estar sempre levando o seu filho regularmente ao dentista. O doutor recomenda que idade já vir? Todos os pacientes perguntam para mim, Fernanda, qual que é a melhor idade para levar meu filho ao dentista, ao ortodontista? Eu sempre indico, menina, menino e menino, mas em torno de 9 a 10 anos de idade, já é bom procurar o dentista, tá? Porque, às vezes, alguns hábitos, eles têm que ser corrigidos antes do tempo. Por exemplo, mordida aberta, mordida cruzada, quanto mais cedo, melhor, tá? Passou da idade, por exemplo, as meninas passaram da idade dos 12, e os meninos 13, 14 anos, esses problemas de mordida aberta e mordida cruzada são mais difíceis de ser corrigidos. Às vezes, não dá mais, já passou do tempo. Passou, a gente fala quando a criança espichou, né? Quando a galera espichada atingiu o pico do crescimento, aí a correção vai ser mais difícil. E como que a gente identifica e como que seria essa mordida aberta ou essa mordida fechada? A mordida aberta, ela se localiza na parte anterior dos dentes, tá? Então, por exemplo, qual que é o primeiro sinal que a mãe ou a criança percebe? Ela vem aqui, Fernando, doutor, eu não tô... Meu filho, ele tenta morder alguma coisa e não consegue. Não tem a oclusão anterior, não consegue morder. Às vezes, vai morder um durex, vai cortar alguma coisa com a boca e não consegue. Aí, essa é a mordida aberta anterior. Ah, tem várias causas, tá? Uma das causas principais, Karina, que eu sempre converso para os pais ficarem bem atentos, é a parte do hábito, tá? Que seria o chupar o dedo ou chupar a chupeta. E também a parte que eu acho mais importante, que muita gente tem e as pessoas não percebem, que é a interposição lingual. É a língua entre os dentes. A língua entre os dentes, ela vai abrir a mordida e ela vai projetar para frente, tá? Por que que eu falo que é importante? Porque ela tem várias causas. E as principais causas é o paciente que a gente chama de respirador bucal, que ele respira com a boca aberta, tá? E as crianças têm o problema com a afonação. Eu sempre faço aquele... A importância do trabalho multidisciplinar, que não é só o dentista. Tem que ter um afono e um otorrino junto trabalhando. Porque se a criança tem problema de respiratório, por exemplo, ela dorme de boca aberta. Quando ela dorme de boca aberta, a boca fica aberta, a língua projeta para frente, e infelizmente ela vai projetar os dentes para frente, criando a mordida aberta anterior. O paciente que tem um problema de hábito de dedo ou chupeta, mesma coisa. Ele vai colocar o dedo e vai jogar os dentes para frente. A parte da fono é importante porque tem pacientes que têm afonação. Algumas sílabas como o M, o N, o T, o S, ela fala com a interposição lingual entre os dentes. Isso também vai ajudar a projetar os dentes para frente. Então, é um conjunto de fatores que cria a mordida aberta anterior. Quando você vai imaginar que respirar pela boca vai entortar o seu dente? Na verdade, eu mesma passei por isso. Quando eu usei o aparelho fixo, o orto pediu para eu fazer um acompanhamento pela fono. Eu adorava, porque um dos exercícios lá na fono era comer bolacha recheada. A parte da fono é muito importante, viu, Cânia? Porque ela vai passar exercícios tanto para o lábio, tanto para a língua e tanto para a parte da bochecha, dos músculos faciais. Porque não adianta só... Eu sempre converso com os pacientes. Não adianta a gente só corrigir o problema. Você tem que corrigir a causa do problema. O que é a causa do problema seria a língua, o lábio. Por exemplo, a criança que tem a mordida aberta anterior, a gente chama que ela tem ausência do selamento labial. Um lábio não encosta no outro. Porque o lábio, a gente fala que ele está hipotônico. Então, um dos exercícios da fono é exercitar essa musculatura do lábio para que ele fique hipertônico e consiga fazer esse selamento labial. Que máximo que é isso, né? Cada coisa. Por isso que a gente tem que estar sempre frequentando o dentista, gente. Não pode deixar. Sei de gente que às vezes fica há anos sem fazer uma avaliação. Socorro! E a mordida fechada, doutor? O que seria uma mordida fechada? O que a gente chama de mordida fechada ou mordida cruzada, carinha, tem dois tipos, tá? A posterior e a anterior. A posterior, ela se dá muito pelo uso do dedo, tá? Porque tem o selo da boca. Quando a criança chupa muito o dedo, ela empurra o selo da boca para cima e ela vai fechar na parte posterior dos dentes, tá? O que eu brinco sempre com os pacientes. Às vezes a tampa da panela está menor que a panela. Essa é a mordida cruzada. A parte superior, ela está menor que a inferior. Então, a pessoa não consegue fazer a mastigação correta, tá? Que é a mastigação, a trituração dos alimentos. Muito importante corrigir essa mordida. Quando que ela é corrigida? Só até os 12, 13, 14 anos no máximo, tá? A gente usa o expansor palatino. É aquele famoso aparelhinho da chavezinha. Que a gente põe o aparelho no sal da boca e o paciente ativa em casa. Ele vai descruzar a mordida. Olha, que legal! Esse eu não sabia, não. E o fixo? O aparelho fixo que eu vejo que tem muito adolescente que acha o máximo usar o aparelho fixo. E às vezes nem precisa, mas quer colocar. Quais são os casos? O aparelho fixo, Karina, a gente indica muito para a parte corretiva dos dentes. Seria o quê? Correção do apinhamento dentário, que são os dentes tortos. Tracionamento de dente, por exemplo, aquele paciente que o canino, infelizmente, ele não conseguiu descer por ausência de espaço, você consegue trazer ele. Ou depois de uma ortodontia, usando uma ortopedia, que são os aparelhos móveis que a gente falou, depois você vai pôr a aparelhagem fixa. Então, fechamento de espaço, fechamento de diastema, que são os dentes separados, que é uma coisa que o pessoal reclama muito. parte estética. Então, tem N fatores que a gente pode colocar o aparelho corretivo. Mas é sempre bom salientar. Alguns casos não dá mais para colocar o aparelho corretivo. Por exemplo, quando a gente chama de casos cirúrgicos, tá, Karina? Quando o paciente já está na vida adulta e ele quer fazer a correção, às vezes, de uma mordida aberta anterior, uma mordida cruzada posterior, infelizmente, esse tipo de aparelho não vai conseguir corrigir. Aí tem que fazer cirurgia? Como que é uma cirurgia assim? A cirurgia, que a gente fala, ela é acompanhada de um buco maxílico. Então, quem vai fazer vai ser o seu. Você faz a preparação do paciente ortodonticamente, faz o planejamento, manda para um buco maxílico, ele vai fazer a cirurgia apropriada que precisa ser feita, para depois a gente fazer o acompanhamento ortodôntico, tá? Tem algumas cirurgias que a gente fala que tem a disjunção da maxila, que é para descruzar a mordida, tem a retração da mandíbula. Isso, tem bastante coisa. Nossa senhora! Bom, eu falo, né? Sempre falo aqui no programa que tem jeito para tudo hoje. Tudo tem jeito sim, Carina, mas é sempre bom o acompanhamento dos pais desde cedo. Começou a... Que nem eu sempre falo com os pacientes, assim, a função da chupeta, que é o buco ortodôntico, ela só é até dada até os 4 anos de idade. Ela tem uma função, a chupeta, que é a função da formação da glote, da epiglote, da faringe, do sistema nasofaringe. Depois dessa idade, a chupeta, ela começa a trabalhar como vilão para a criança, tá? Então, ela vai entortar os dentes, ela vai deixar a mordida aberta. Quando você remove a chupeta da criança, sozinho, o próprio lábio, a própria bochecha vai corrigindo a sua mordida. Quando você demora um pouco para fazer essa retirada dessa chupeta, infelizmente, o osso vai ser formado um pouquinho mais anterior, mais avantajado ou até cruzado. Então, sempre é bom reparar nessas coisas, tá? Tem muita criança também que tem traumas psicológicos, tá, Karine? Então, isso aí também... Eu tive muito paciente com 15 anos, 8 anos, que ainda chupava dedo, fazia o uso da chupeta, mas aí tem outras causas. Sempre eu faço acompanhamento desse paciente junto com o psicólogo também, porque às vezes são problemas psicológicos que a criança tem. Então, sempre é bom os pais acompanhar os filhos para corrigir o seu problema o mais cedo possível. Se passar da idade, infelizmente, vai ser mais complicado o resultado ortodôntico. É, a gente fala que tem jeito para tudo, mas, você viu, tem que fazer cirurgia, no caso das mordidas aí, cruzadas e abertas, né? Então, se você puder evitar de futuramente ter que fazer uma cirurgia, quanto antes começar, melhor, né? Sim, sim, o mais rápido possível. E, principalmente, Karine, aquela coisa... Eu sempre falo com os dentistas, parte da ortodontia. A parte do complexo multidisciplinar, isso eu acho muito importante, que não é só... É um conjunto dos profissionais, que seria o fonodiólogo, o otorrino e o ortodontista. Isso, e também o psicólogo, tá? Sempre é importante esse conjunto, essa comunicação, porque senão você não vai chegar no sucesso, no resultado. Exatamente, tem que ter aí um compromisso com todos os profissionais, né? Senão, realmente, fica complicado. Não adianta vir aqui usar o aparelho e continuar respirando pela boca, né? Sim, sim. Porque senão você vai corrigir o problema, mas não vai na causa do problema. Isso é o mais importante. É, então, tem que resolver na causa. E, fora o fixo, aí tem mais uma infinidade de tipos de aparelho, né, doutor? Quais são os mais comuns? A gente, infelizmente, muita gente tem medo desse aparelhinho, que é o famoso freio de burro, que a gente chama de AIB, tá? Que ele serve pra corrigir a mordida aberta anterior em criança. Tem a máscara facial, que a gente corrige a mordida cruzada anterior nas crianças. Tem a mentoneira, que a gente usa bastante aqui na clínica também. Tem os aparelhos Howley, que a gente fala que tem a grade palatina, que evita da língua ficar entre os dentes, interpondo entre os dentes. Tem o Bielis, tem N fatores de aparelho. Meu Deus! Eu achava que só tinha o fixo, o móvel e o freio de burro. Verdade, tudo isso? Sim, sim. Eu tenho um aparelho, Karina, que eu gosto muito de usar, que é o Bionator, tá? Que ele serve pra protrusão mandibular. A criança que tem, infelizmente, o queixinho um pouquinho pra trás, ele consegue corrigir, ele ativa o crescimento mandibular. Isso é muito importante as mães verem também nos seus filhos. Quando o filho tá com o queixinho muito pra trás e com o bico pra frente, então, às vezes, o dentista, ele erra no diagnóstico, ele fala assim, ah, tem que fazer extração. Às vezes, não. Às vezes, usando um aparelho ortopédico, que vai adiantar, avantajar um pouco a mandíbula, vai corrigir o problema sem extração. O mesmo acontece quando a criança tem o queixo pra frente? Isso, quando tem o queixo pra frente, é o contrário. Você tem que usar um aparelho ortopédico, que eu uso muito aqui, que é a máscara facial, que ela vai fazer um bloqueio, tá? Na região da glabela, que é da testa até a mandíbula. Ela vai travar o crescimento mandibular e ativar o da maxila, corrigindo a mordida sem extração, evitando uma cirurgia futura. Mas é um aparelho aqui que usa fora? Daqui? Na testa? Sim, é um aparelho, só que tem no máximo durabilidade de um ano, assim, que a gente deixa o paciente. Mas, assim, o resultado dele é ótimo, Karina. Assim, muda totalmente o perfil facial do paciente. Que legal! Então, não perde tempo, venha logo aqui pra Sorri Prime, agende a sua avaliação, a sua consulta, não deixe nada pra depois. O Sorriso é o nosso cartão de visitas pra tudo, né? Pra você arrumar um emprego, pra você se relacionar. É tudo, tudo, tudo realmente. Então, venha pra Sorri Prime e arrase no sorriso. Obrigada, viu, doutor? Mais uma vez e logo o programa volta. Obrigado, Karina, obrigado a todos vocês. É um prazer participar do seu programa. Adoro! Um beijo! Diz que entregas, mundo food, ele leva até seu bar, restaurante ou pizzaria, os melhores ingredientes para as suas refeições. E Isabela Risato, refeições, faz lá as refeições saudáveis e entrega pra você, quentinha, todos os dias. É só ligar lá e saber mais sobre os pacotes e combos. Agora, o programa voltou em Labelle Clinic, porque é óbvio que as novidades no mundo da estética não acabam jamais. Hoje, aqui na Labelle Clinic, está chegando o verão, né? Estamos já num calor que só Deus sabe. Então, agora começa todo mundo querer emagrecer, todo mundo querer ficar em forma, né? Agora, né, Ingrid? Tudo bem? Tudo, Karina e você? Tudo bem, tudo jóia. E aí, a Labelle Clinic está aqui pra nos ajudar a perder medidas, né? Peso e tudo mais, né, Ingrid? Então, eu sei que vocês fazem um tratamento aqui super bacana, que é o Detox, né? Conta um pouquinho dele pra gente. Isso mesmo, Karina. A gente trabalha com o Detox já faz bastante tempo. É um procedimento que a gente usa bastante pra quem tem metabolismo lento. Então, o paciente chega na clínica, é feito uma anamnese, né? E uma avaliação, né? Uma consulta pra ver o que o paciente toma de medicamento, como é o metabolismo dele, como funciona o intestino, se bebe bastante água e várias outras perguntas, né? E entre elas, a gente consegue, devido a elas também, ver se o paciente tem o metabolismo mais acelerado ou mais lento. Ah, que legal! Por que que a gente pega bem nesse ponto? Porque tem muitos pacientes que tem o metabolismo lento e faz exercício físico direito, faz uma alimentação, tem uma alimentação regrada, mas não consegue perder peso. Então, muitos relatam pra gente, olha, eu como certo, eu como isso, isso e isso, eu faço tantas vezes por semana exercício, mas o peso não muda. Ele chega num peso que ele fica estagnado, né? Não consegue diminuir. E a gente trabalha com a desintoxicação, que é feito aqui na clínica. Então, a gente, são produtos, três vezes na semana, de três a cinco, a gente vê a necessidade do paciente. Ele vem aqui na clínica, isso. A gente trabalha com produtos que agem direto em função renal, no fígado, né? Que são os órgãos que ajudam, né? Nessa limpeza do organismo, né? Então, a gente estimula esses órgãos a eliminar o excesso de toxina que o paciente acumula. Muitas vezes por comer mal, dormir mal, estresse mesmo, né? A rotina do dia a dia. Mas as toxinas acabam deixando o metabolismo do paciente mais lento, né? E fica dentro das células, acaba inchando e o metabolismo mais lento. Além desses três dias que o paciente vende, três a cinco aqui na clínica, a gente passa uma lista de sucos desintoxicantes pra ele ir tomando em casa, né? Olha que legal! Então, é muito bacana. Vários tipos de fruta, vários jeitos de fazer, né? Pra não enjoar também. Ah, é! Né? Então, o paciente faz em casa, faz de manhã, faz depois do almoço, vai ingerindo. A gente passa também uma restrição alimentar, tá? Não é dieta, né? Dieta é só com a nossa nutricionista, a Gabi. Mas é uma restriçãozinha de alimentos, de carne vermelha, leites e derivados, álcool, alguns alimentos que a gente pede pro paciente não ingerir enquanto estiver fazendo a semana de desintoxicação, que são os alimentos que têm mais toxina e que ficam empatando o nosso tratamento. Então, o paciente vem aqui e a gente desintoxica. Ele vai pra casa, ingere o alimento, acaba dando uma travada. Então, a gente pede. Tem muitos pacientes aqui na clínica, alguns mesmo com um peso dentro do padrão, outros que estão um pouco acima do peso, que fazem a desintoxicação no meio do tratamento estético. Então, faz no começo, faz uma semana pra acelerar o metabolismo, pra desintoxicar, começa o tratamento estético com lipocavitação, com criolipólise, com massagens, qualquer aparelho que a pessoa quiser. E aí faz um mês, um mês e pouco de aparelho, percebe que o metabolismo tá um pouco lento de novo. E aí faz mais uma semana pra desintoxicar. Então, a gente vai trabalhando conforme a necessidade de cada paciente. A gente vai observando a evolução do tratamento e a gente vai falando, vai orientando o que o paciente deve fazer durante o tratamento. Mas tem pacientes que têm metabolismo tão parado, tão travado, que na semana da desintoxicação chegam a perder 3 quilos. Gente! 3 quilos! Eu acredito, porque o metabolismo da gente, o meu mesmo, é uma coisa de louco. Você, né, você oscila muito, você incha muito, retém muito líquido, dia de drenagem você perde bastante. Então, você é uma pessoa que se identifica bem, nesse caso também. E pacientes com metabolismo lento, como eu disse, que chegam a perder 3 quilos em uma semana, a gente vê a necessidade que o organismo tava de empurrão mesmo, né, pra começar a perder peso. Então, esse é um dos procedimentos que a gente usa aqui, que interfere bastante no resultado final do paciente. Com certeza! E é uma semana que tem que fazer. Tipo, começa na segunda e vai até no domingo. Isso! Aí uma semana de restrição, uma semana dos procedimentos, né, e uma semana dos sucos desintoxicantes pro paciente tomando. Lógico, depois, se ele quiser continuar com a restrição, perfeito, melhor ainda. Os sucos ninguém para, porque é tão gostoso. A gente mescla morango, abacaxi, ameixa, é uma delícia, é. A gente vai fazendo a mescla, fica bem gostoso de tomar. Aqui também a gente tem pra oferecer, né, pros pacientes que vêm, né, as águas aromatizadas, que ajudam também a acelerar o metabolismo. Então, tudo isso interfere bastante no resultado. E a Detox é um procedimento que a gente faz muito no verão, que agora tá chegando o verão, que é uma época que as pessoas incham muito, né, e também fazemos depois das férias, muito. Ah, verdade! Você que sai de férias, né, faz aquela esbórnia na viagem, come tudo que tem direito, como se não houvesse amanhã, mas aí... Chega, e a balança não perdoa. É, aí o amanhã chega, e o pessoal corre pra cá, e a gente adora atender todo mundo, né, e vamos fazer Detox. Começo de ano, o pessoal faz muito. Chega de viagem, chega das festas de final de ano, come a mais, lógico, né, bebe mais, e percebe, intestino começa a ficar mais travado, inchaço, inchaço abdominal, pernas mesmo. Faz a semana de Detox, limpa, limpa mesmo, melhora bastante, acelera o metabolismo, ajuda a desinchar, e aí volta. Começa o ano zerado. Zeradíssimo! O máximo! E o procedimento aqui na clínica, como que é? Aqui na clínica, a gente trabalha com produtos, né, então a gente trabalha com esfoliação, que a gente faz interno de coxa, abdômen, passamos produtos manipulados, que a gente compra fora de Jaú, né, são esses que eu falo pra você, que ele tem a função de auxiliar o trabalho do intestino, o trabalho da desintoxicação em rim, né, processo do fígado, ele é específico, né, a gente compra ele e trabalha só pra desintoxicação. Aí a gente trabalha com oxigênio ativo também, onde o paciente fica envolvido, pra ajudar as células a trabalharem melhor também, a desintoxicar. Então, esse procedimento tem duração de uma hora, e essas três ou as cinco vezes são feitas aqui na clínica. Muito bom! Adorei! E também sei de um tratamento exclusivíssimo aqui da Labelle, nem na região não tem, então eu quero que você conte e fale dele pro pessoal. Nossa, esse tratamento tá... Bombando! Tá! Falei, a Meire, que trabalha com a gente de agenda horário, ela tá ficando louca. Falei que eu vou pedir pra ambulância, vir buscar ela, a hora que a gente fecha a clínica, levar pra ela dormir lá, depois de manhã atrás de novo, porque tá ficando louca. Coitada, né, a gente quer o horário, né, cada um quer o horário que quer, e ela tem que se mexer aí, fazer milagre, né, com os horários que todo mundo quer, né, coitada. É, imagina, deve ser muito difícil mesmo pra ela. É assim, eu chego, às vezes ela tá com uma cara de assustada, eu falo, Meire, quer que eu te ajude um pouco? A gente seita e começa a mexer. Mas é o Magic Touch Detox. Olha, que chique! Uma técnica desenvolvida pra auxiliar nessa parte de acelerar metabolismo também e desinchar, né? Ela foi desenvolvida pela Flávia Medeiros, em São Paulo. Então, a Marina, que trabalha aqui com a gente, ela foi até São Paulo, fez o curso e é credenciada da Flávia pra fazer, autorizada a fazer o procedimento. Então, é todo um estudo, né, que tá atrás disso, uma técnica, né, então tem que ter o curso, tem que fazer, tem que ser credenciado, não é qualquer pessoa que pode fazer esse procedimento. Olha lá, pessoal, prestem atenção, a pessoa tem que ser credenciada. É, e os resultados são maravilhosos, maravilhosos. A gente tem pacientes que vêm na clínica, postam, né, no Instagram, no Facebook, e quem vê a foto fica, assim, enlouquecido, porque ele é imediato. Que máximo! Então, assim, se você quer uma coisa imediata mesmo, ter uma festa, um casamento, alguma coisa, assim, um evento, é na hora? Exatamente, o pessoal procura muito pra casamento, pra... Vou viajar, vou pra praia, vou fazer a Magic, vou fazer porque eu vou, vou esculpida, né? Ela melhora muito cintura, ela tira muito inchaço, ela auxilia em perca de líquido, né, acúmulo de líquido, ela melhora cintura, abdômen, ela desincha também, ela mistura técnicas de massagens com drenagens, aparelhos, argilas, manta, é fantástico. Tem uma paciente nossa que fez antes de viajar, ela ficou uma semana viajando, come, você come tudo errado, né? Come pizza, lanche, tudo errado. Ela voltou um quilo mais magra. Gente! Verdade! Ele acelera muito o metabolismo. Então, o metabolismo fica bem acelerado. Aí, as sessões têm duração, né, de duas horas, duas horas e pouco, e quem faz, acaba apaixonando, porque ela dá muito resultado, é muito bacana, a Má, né, que é autorizada, que faz aqui na clínica, e o pessoal que agenda, agenda, fala pros outros, os outros agendam, porque é bem bacana. É uma técnica que ajuda muito no desinchaço e na modelação. Então, os resultados são visíveis. É pesada, o paciente pesa antes de fazer, faz as medidas, aí faz a sessão e pesa depois, e vê o quanto perdeu. Nossa, que bacana! E a mulherada deve ficar louca mesmo, né? Você vê o resultado assim, na cara, na hora, duas horas depois, gente, que massa! E então, ele ainda continua por um tempo, né? Continua. Ele continua mantendo o metabolismo acelerado por um tempo, exatamente. Isso que faz o pessoal ficar mais, assim, apaixonado, porque não é uma coisa de momento. Ele continua, então, ele mantém ainda por uns dias o metabolismo do paciente acelerado. Que máximo! E assim, então, são massagens, fica um pouco também na manta térmica. Isso, aí a técnica é... É uma técnica certa, né? Que eles passam. Então, mistura, massagens, drenagens, manta, aparelho, cremes específicos, é tudo específico da Magic Touch. É tudo credenciado, já é tudo comprado direto deles, então, é tudo do jeito que eles pedem mesmo, não é até os cremes, todos os produtos que usam, vem tudo direto deles. Por isso que é diferenciado, por isso que dá tanto resultado, porque foi um estudo que foi feito, né? Pra poder chegar nessa técnica. Então, tem várias coisas por trás disso que mostram o melhor produto, né? O melhor jeito de ser feito. E como eu disse, a Marina Sangerotti, que trabalha aqui com a gente, fez o curso com a Flávia Medeiros e é autorizada e credenciada pra fazer o procedimento. A Marina vai ficar só nisso agora. Duas horas, duas horas e pouco, né? Vai agendar aí pra ela o monte, vai ficar só nisso. É, vai ficar só nisso. De um atrás do outro. E ela adora ainda. Nossa, vai? Que máximo! Isso é muito legal. E é mais uma exclusividade aqui da Labelle Clinic. Isso é o máximo. A pessoa precisa agendar uma avaliação antes, né, Ingrid? É, tem algumas contraindicaçõezinhas, algumas orientações, que daí a Marina acho que deixou até com a Meire. Eu não sei, porque dessa parte é ela que tem que fazer também. Eu não posso fazer porque ela que é credenciada, ela que é autorizada. Mas tem algumas instruções, algumas orientações, porque como tem muita gente ligando, pra ficar passando pra ela, tá ficando um pouco difícil. Então, acho que ela deixou com a Meire só pra perguntar, fazer uma pergunta ou outra e agendar pro paciente. E na hora, lógico, ela faz todas as perguntas e vê se a pessoa pode fazer. Mas tem algumas coisinhas, como pressão, né, tem que vir com o estômago, não pode vir com o estômago muito vazio, porque fica um tempo na manta. Então, tem algumas orientações e algumas restrições, mas que daí a gente passa pra quem se interessar. Então, é só ligar aqui na clínica pra saber mais como que funciona, o que você precisa fazer direitinho e agendar a sua. Não fica sem fazer, não fica fora dessa, não. Também já vou agendar a minha, Marina, que reserve duas horas pra mim também. Ai, Caio, é uma delícia. A gente pode associar também junto com a Detox, faz uma semana de desintoxicação, faz o tratamento, antes de um evento, de uma viagem, faz a Magic Touch ou começa com a Magic, aí faz o tratamento no meio, complementa uma semana pra desintoxicar. Tudo isso a gente vai montando, a gente vai moldando de acordo com a necessidade do paciente. Mas se a pessoa que é um resultado rápido, efetivo, e que dê diferença, assim, em uma sessão, a Magic Touch dá muito resultado. E o Detox também que a gente faz aqui pra quem tem metabolismo travado, intestino, problema em perder peso, tem alimentação regrada, exercício físico, mas não perde porque tem o metabolismo lento, a gente trabalha com essa parte também, de acelerar metabolismo pra depois começar o tratamento com o aparelho, porque senão muitas vezes você começa o aparelho, mas com o metabolismo lento não tem o resultado que a pessoa quer. Ai, é verdade mesmo, né? Aí também não vai resolver. Muito bom, Ingrid. Adorei. E logo eu tô de volta, né? Pra saber das mais novidades, porque aqui a clínica não para, né? Como eu já falei pra vocês, aqui não para, sempre buscando o melhor pra você, cliente. Isso aí, Caio, eu que agradeço. Espero todos vocês, qualquer dúvida que tenham, tá passando o nosso telefone, vocês podem ligar, adicionar o WhatsApp, perguntar, a gente tem o maior prazer em responder e conversar também, pra gente dar uma avaliação e explicar qual o melhor tratamento pra queixa de vocês, né? A gente passa um orçamento sem custo também, sem compromisso, e a gente divide até 12 vezes sem juros no cartão. E olha isso, ainda dividem 12 vezes no cartão, não dá pra perder mesmo. Vem pra cá. Um beijo. Chocolates Brasil, Cacau também está com muitas lindezas agora pro dia das crianças. Chocolate, é tudo de bom, né? A criança já ama e ainda com surpresinhas, vá conferir lá os kits de dia das crianças em chocolates Brasil, Cacau, no JAU Shopping. E falando no JAU Shopping, também agora pro dia das crianças vai ter vários eventos, recriações pros seus filhos, né? Tudo que você precisa, encontra no JAU Shopping. Agora eu vou pra um breve intervalinho, mas não saia daí que eu já volto. NUTH, 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 Bavária, NUTH, NUTH, NUTH. Saborosas e nutritivas, NUTHs, classeadas, porradinhas da hora. Amendo, amendoim, castanha de caju, macadam e noz, pecãs, de canela vai te seduzir, é de taraguá na boca, você não vai resistir. NUTH, 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 Bavária, NUTH, 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 Bavária. NUTH, 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 Se você gosta de fazer as coisas de um jeito diferente, você é como a gente. Se você é movido por suas paixões e gosta de aprender sentindo tudo na pele, você é como a gente. Se você aprende em qualquer lugar sem hora marcada e ao invés de seguir ordens você encara desafios, você é como a gente. Se as fronteiras não são barreiras para você, certamente a gente fala a mesma língua. IASG, inglês diferente para você ser um cidadão do mundo. IASG, inglês diferente para você ser um cidadão do mundo. IASG, inglês diferente para você ser um cidadão do mundo. IASG, inglês diferente para você ser um cidadão do mundo. IASG, inglês diferente para você ser um cidadão do mundo. Estou de volta e ortigosa colchões há 50 anos cuidando do seu sono. É isso mesmo. Todos os tipos de colchões e móveis também para o seu quarto, você vai encontrar lá em Ortigosa, colchões. E a R-A-Tec Soluções, além dos planos Sky, oferece todos os serviços da manutenção de computadores, celulares e tablets também. Consulte os valores. E agora nós vamos conhecer a história do Rafael Amaral. Pessoal, hoje o programa Carina Andriotti veio até a casa do Rafael Amaral e da mamãe dele, a Bruna, para conhecer um pouquinho a história dele. Bruna, você vai contar um pouco para a gente, né? Isso, vamos falar um pouco do Rafael. O Rafael teve um probleminha de... foi câncer no cérebro. Isso, ele em 2014 teve tumor cerebral, né? A gente descobriu, ele tinha muita dor de cabeça, dor no braço. Aí levava ele em pediatra, Santa Casa... Olha só ele! Comendo! Você vai comer meu microfone, é isso! E eles falavam que ele não tinha nada. Dava medicamento, tudo, voltava para casa, as dores eram cada vez mais fortes. Aí ele emagreceu muito em um mês, ele perdeu muito peso. Aí eu achei que ele tinha voltado refluxo, que quando ele nasceu ele teve refluxo. E marcamos a doutora Renata Moya, que foi o que cuidou dele com esse refluxo. E o modo que ele entrou no consultório dela, ela falou que precisava internar ele, que precisava de uma tomografia. Internou ele e saiu o resultado, que ele estava com um tumor cerebral muito grande. Aí ele não pôde sair do hospital, porque eles tinham medo que dava convulsão nele, né? Aí ele ficou internado. O Amaral Carvalho não pegou o caso dele. Nossa! É, não pegou. Deram três dias de vida para ele. Aí ele ficou, ele teve uma convulsão. Ele foi para a UTI, ficou isolado. Até ver o que ia fazer, né? Que cirurgia disse que não podia fazer, não podia mexer, pelo local que estava e pelo tamanho. Aí uma médica daqui de Jaú, a doutora Juliana, soube do caso dele e quis ajudar. E aí queria levar ele para Barretos, só que também não conseguia vaga. Aí encaminhou ele para Ribeirão Preto. Aí ele foi para lá, ele fez a cirurgia. Só que o tempo que ele ficou aqui em Jaú, internado, ele já perdeu totalmente a visão. Ele já não enxergava mais nada. Só que ele nunca falou nada e os exames de vista que eram feitos também não dava que ele não enxergava. Verdade! Todos os exames que ele fazia, dava como se ele enxergava. A gente descobriu porque ele ganhou um presente do meu cunhado, né? Na época. E ele perguntou para o meu cunhado que cor que era. Foi aí que a gente descobriu que ele não estava enxergando. Nossa! Mas foi aos poucos, então. Tanto é que aqui em casa a gente percebia que tudo que ele ia fazer, ele colocava a mão na frente, sabe? Qualquer coisa que ele ia fazer, ele primeiro tocava para ver onde que estava. Só que como nos exames de vista dava que ele enxergava, então a gente não ficou preocupada com isso, né? É? Olha, no exame não dá, né? Também? Aí ele foi para Ribeirão Preto, fez todos os exames, tudo de novo, né? E operou. Aí eles falaram para a gente que tinha tirado tudo, que não tinha ficado nada e que sobre a vista não tinha o que ser feito porque rompeu o nervo óptico. Aí ele começou a tratar em Ribeirão Preto, né? Pelo SUS, tudo. Aí a gente ficou sem chão por causa da vista, porque ele enxergava, né? Aí a gente começou a ir para São Paulo em todos os neuro, porque no caso dele tem que ser neuro, porque não é a vista, não é o oftalmo, né? Aí a gente começou a fazer evento, evento para poder pagar as ressonâncias que eram levadas para os médicos e as consultas e passagens e tudo. Aí foi feito vários eventos na época, o pessoal de Jaú ajudou bastante, sabe? Foi pago todas as consultas, tudo certinho. E um médico que a gente levou ele para saber da vista descobriu que tinha uma mancha no cérebro, o doutor Sérgio Cavalier, que poderia ser ou a cicatriz da cirurgia ou o tumor que ainda tinha ficado. Aí pediu para acompanhar, então todo mês ele ia para lá para estar acompanhando, para ver se isso sumia ou se crescesse realmente o tumor. E aí um ano tratando com o doutor Sérgio, o tumor cresceu. Nossa, não tirou tudo, então não foi tirado tudo e aí cresceu. Cresceu e além dele apareceu mais dois embaixo. Nossa. Aí ele falou que precisava operar o Rafa com urgência, a gente não tinha o dinheiro, porque por ele ser particular ele queria a cirurgia particular, né? A gente não conseguiu nem com evento ia ser capaz de pagar a cirurgia, né? Aí eu descobri que esse médico atendia no GRAAC em São Paulo, né? Aí a gente conversou com ele, pediu, falou que não tinha condição de conseguir o valor que ele tinha pedido e ele passou o Rafa para o GRAAC. Aí agora o ano passado, em junho, ele operou de novo em São Paulo, retirou esses três. Só que todos os médicos que ele passa falam que sobre a vista não tem o que ser feito, por ser os nervos, né? Então, ele, assim, a gente está tratando, que nem em São Paulo, lá no GRAAC, sobre o tumor. Então, está acompanhando para ver se não aparece, está fazendo ressonância. Ele faz vários exames de sangue, né? Está tudo certinho. É a vista que é a preocupação nossa, né? É triste, né? É. Porque ele enxergava. Rafa, você quer falar um pouquinho? Não. Alguma coisa? Não. Não. E hoje a gente está aqui porque, na verdade, a gente gostaria de os empresários de Jaú. A gente tem muitos empresários aqui que pudessem colaborar ajudando a comprar a máquina, né? Tem um nome essa máquina? Então, eu falo de coração que eu jamais queria estar pedindo isso, porque na minha mente é que ele iria enxergar. Só que ele não está enxergando. Então, ele precisa dessa máquina. É braile, eu nunca vi ela. Eu vi pela internet só. Não sei como ela é, eu sei que a gente tem o valor dela. A gente está fazendo uma rifa de uma camisa que a gente ganhou do Brasil, oficial, autografada. Só que já seria para correr agora no sábado. Só que não foi vendido tudo, né? Então, vai ter que ser prolongado esse sorteio, né? E ele precisa dessa máquina na escola para ajudar ele, né? Porque ele já sabe o braile. Ele já aprendeu e essa máquina vai ajudar muito ele. Só que, sozinho, a gente não está conseguindo. Porque a gente até deixa os talão das rifas, tudo. Só que o pessoal quer ajudar, só que não está conseguindo vender tudo. Enquanto não vender, a gente não consegue comprar essa máquina. A máquina custa cerca de 10 mil reais. E vai ajudar a escola dele. Ele não tem essa máquina para ele, né? Vai ajudar ele nas atividades, realmente, a fazer a tarefa. Porque aí fica complicado as tarefas dele fazer sozinho aqui. Então, até seria uma máquina... Tem umas um pouco mais baratas, só que elas são muito pesadas. E aí, para ficar, ele levar para a escola e trazer para casa... É complicado, né? Então, essa é um pouco mais cara, mas ela é mais leve. E aí, daria para... Está levando para a escola, trazendo para casa, né? É. Seria bom para ele. Então, a gente gostaria, né? Aqui com a matéria, pedir mesmo para os empresários, quem possa ajudar. Tem os talões de rifa. Pegar os talões para ajudar a vender, para a gente conseguir arrecadar esse dinheiro para comprar a máquina para o Rafael. E o Rafael Pai, né? Estava me falando ontem sobre... Até me mostrou um vídeo dele tocando bateria, né? Ele toca muito bem. Ele toca bateria, ele aprendeu depois que ele já não estava mais enxergando. Só que a gente está com um problema muito sério sobre isso. Porque ele tem as aulas, né? Ele ganhou uma bolsa de estudos para tocar bateria. E em casa ele também tinha bateria. Só que os vizinhos não deixam ele tocar. Então, já foi feito vários boletins de ocorrência que eles fazem para a gente. Chamou polícia. Ele não pode tocar. Aí a gente queria fazer um estúdio. Porque é a única coisa que ele tem para fazer em casa, né? O que distrai ele. Só que também fica muito caro. Tanto é que essas madeiras que estão aqui seriam para o estúdio. Só que falta muita coisa ainda. Então, está parada. A última vez que ele tocou bateria aqui em casa, deu polícia. Tanto é que a bateria não está mais montada. Ele não pode tocar. Então, também estávamos precisando de ajuda sobre esse estúdio. Porque é o divertimento dele. Ele não tem outra coisa. Então, a gente também pede ajuda para a gente conseguir montar esse estúdio para o Rafael. Que a música, além de tudo, é uma terapia, né? Para ele. Além de ser um passatempo, né? Para ele ter em casa. Seria também uma forma dele se divertir, né? E de se distrair um pouco. Então, fica aí também o pedido para vocês. Eu vou deixar. Você tem um telefone que você possa dar para quem gostar, né? Quiser ajudar. Poder entrar em contato com você? É, tem o direto que fala com o Rafa, lá na ConstruMarx, né? Que é o 3602-1070 e conversa direto com ele. Então, quem quiser ajudar, procura pelo Rafael. Ele trabalha lá na ConstruMarx, né? Você pode dar uma ligadinha lá na ConstruMarx, pedir para falar com ele. E para a gente poder mesmo ajudar a fazer alguma coisa aqui pelo Rafael. Para a gente conseguir a máquina e conseguir fazer esse estúdio aí para ele, né? Isso. Já o U é grande. Nós temos muitos empresários, muita gente bacana. Se a gente se juntar, né? Juntos somos mais fortes. Se a gente se juntar, a gente consegue. Porque não é impossível. Nem um pouco impossível. Então, eu acho que a gente consegue. Tenho certeza que vocês vão ajudar. Tenho certeza que a gente vai conseguir, sim. Tá bom. Obrigada, viu? Imagina, Bruna. Vamos aí, né? Se movimentar para isso. Você precisa focar em... Ele está aqui. Sim. Né? Ele está com você. Está forte. Bonito. Ó, fofinho. Ele é feliz, viu? Ele não reclama. Ele é bem de boa. É que, às vezes, tem as crises, né? Às vezes, alguma coisa que deixa ele triste, mas depois já passa e ele é alegre, que nem você está vendo aí. É, então. Tem que ser mesmo, né? Porque a vida, graças a Deus, continua, né? Você está aqui e tem que procurar ver o lado bom da coisa, procurar continuar vivendo da melhor forma possível. Quem sabe? A gente sabe que para Deus nada é impossível. A gente tem que ter fé e esperança. Às vezes, o que a medicina não faz, né? Pode acontecer. Então, não perde a esperança jamais. E eu tenho fé em Deus e Nossa Senhora que ele vai voltar a requebrar. Que ele vai... Uma coisa. Como o quê? Quando eu sou zoada na escola. É, com isso também. Gente, isso é muito sério. Cadê a diretoria dessa escola? Isso não pode acontecer. Ele tinha, na época, uma monitora, né? Que foi a que ensinou o braile para ele. Ele aprendeu com ela tudo. Só que ele vinha embora todo dia chorando porque ela deixava a molecada chamar ele de menino cego. E ele vinha para casa triste, chorava, chorava e não queria ir para a escola. Aí a gente conseguiu, trocou o monitor. Ele ama o monitor de paixão que está com ele, o Robson. O Robson faz ele muito feliz. Só que ainda tem criança que continua chamando ele. Ah, vem vindo um menino cego. Olha o menino cego. E isso é triste. Porque ele não nasceu sem enxergar. Você entendeu? E ontem mesmo ele veio da escola chorando. Porque ele foi beber água e duas crianças chamam ele de cego. Então eu acho que a escola, né? A diretoria teria que ter uma reunião, né? E chamar os pais e pedir para os pais conversarem com as crianças. Em geral, todas. Eu estava sem monitor porque ele vai embora às 11 horas. Ele vai embora às 11 horas e aí você fica sem monitor. É. E que escola é essa? Ele estuda no Carlota. Carlota? Fica aqui no bairro? Isso. Lá o pessoal tudo também ajuda muito ele, sabe? A questão dos professores, tudo. Conseguiu outro monitor porque a primeira não estava dando certo. Só que ainda tem as crianças que falam, né? E aí para a diretoria da escola tomar uma providência em relação a isso, né? Porque tem que chamar os pais desses alunos, conversar e explicar porque isso não pode acontecer. É, porque ele fica muito triste. Claro. Com razão, viu, Rafa? Mas fica aqui o nosso apelo também para a escola tomar uma providência em relação a isso. Tá bom? A gente vai procurar aí. Vamos se movimentar para procurar deixar as coisas mais fáceis para você. Tá bom? Bruna, obrigada. E a gente vai estar junto aí para conseguir a máquina. Aí eu espero logo poder vir gravar uma matéria com ela, com ele, usando a máquina, mostrando para vocês que Jaú se juntou e está fazendo da vida do Rafa mais fácil, mais leve. Obrigada, Bruna. Eu que agradeço. Obrigada. Imagina. Um beijo, pessoal. Então fica aí o apelo do programa Karina Andriotti para vocês que podem ajudar o Rafinha. Agora eu vou para o intervalo e já volto. Tchau. 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 Tchau.